E os meus olhos não me enxergam mais De tanto que andei aqui Partes de mim que já voaram pelo ar Me tira esse peso, me deixa curar Pra encarar de frente E mais alto Vai, se sinta bem ao caminhar Pra ter certeza de existir A vida perda de novo A noite é longa E a brisa vai O que eu fui Não volta mais Bendita crise Que vivi Tenho certeza que já vi Algumas coisas que me pedem de respirar Me sinto sem ar Me sinto sem ar Então Se sinta bem ao caminhar Pra ter certeza de existir A vida perda de novo Sei Mas nunca pense em desistir Nada vem Sem ter Perdido os fracos do Doar Na sanidade A mente Sigo Terei Ter a certeza de existir Respiro fundo pra seguir A vida perda de novo Eu, cinto na pele Encho a mente de entender Cinto na pele Não sei onde estou, cinto na pele Não sei onde estou, cinto na pele Não sei onde estou, cinto na pele Tenho a certeza de existir